Música Cerca de 330 milhões de turistas visitam locais religiosos ao redor do mundo todos os anos, segundo dados do Ministério do Turismo. No Brasil, o sírio de Nazaré, que ocorre anualmente em Belém do Pará, a visita ao Santuário de Aparecida, em São Paulo, e ao de Santa Paulina, em Nova Trento, são exemplos da força cultural e econômica dessas manifestações que mexem com a fé da população. De olho na importância desse movimento, foi aprovada na Assembleia Legislativa a lei que cria o Caminho do Louvor em Santa Catarina. A rota, que tem 130 quilômetros de extensão, começa no Alto Vale do Itajaí, no município de Tuporanga, passa por Vidal Ramos e Leoberto Leal e termina no Santuário de Santa Paulina, em Nova Trento, na Grande Florianópolis. A lei foi recentemente sancionada pelo governo do Estado e o autor da proposta, deputado Milton Obos, detalha a importância de tornar a rota oficial. Este caminho, que já está todo organizado, foi um trabalho muito bem feito, vai ser um facilitador e um promotor da vinda de turistas, principalmente de fora do Estado de Santa Catarina, para fazer esse caminho religioso. Nós vimos aqui, por exemplo, o famoso caminho de Santiago de Compostela, quantos brasileiros e catarinenses já foram fazer esse caminho. Então, o turismo religioso é algo importantíssimo para um povo cristão e também muito importante para o desenvolvimento do turismo em um Estado. A criação do Caminho do Louvor, a partir da promulgação da nova legislação, pretende estimular a criação de infraestrutura ao longo do trajeto, como sinalização, pontos de parada, além de inseri-la nos roteiros divulgados por Santa Catarina no Brasil e no exterior. Boa parte do percurso é feita pelas montanhas da região, por estradas vicinais, trilhas, bosques e comunidades rurais, com belas paisagens do Vale Europeu Catarinense. É muito importante para o turismo religioso de Santa Catarina, o nosso Alto Vale do Itajaí, através da cidade de Itupuranga, com investimentos que foram feitos lá da estátua da Nossa Senhora de Lourdes, e foi denominado esse Nossa Senhora de Lourdes e do Louvor, também foi criado um caminho que liga os dois santuários, o Santuário do Louvor ao Santuário de Madre Paulina, que já é bastante conhecido. O monumento de Nossa Senhora de Lourdes é um dos atrativos da rota Caminho do Louvor. Inaugurado em julho deste ano em Itupuranga, a estrutura tem 40 metros de altura e pesa cerca de 400 toneladas. Para chegar até a escultura, é preciso subir uma escadaria com 460 degraus, onde estão instaladas 12 estátuas dos apóstolos. O local também é acessível para veículos. Que tal incluir essa parada no próximo passeio? Te esperamos para uma visita inesquecível.